Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Ju e esse é mais um vídeo aqui no canal. Galera, é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou fazer uma coisa muito, muito inusitada, muito macabra, que é o seguinte... Eu vou invocar o Jeff the Killer no Minecraft, gente. Sim, eu encontrei os itens necessários pra invocar ele no Minecraft, porque eu sei que ele é muito assustador e eu fiquei muito curiosa pra ver como eu podia invocar ele. Então eu trouxe aqui pra vocês e também porque vocês pediram muito, muito, muito pra eu trazer aqui no canal uma série invocando coisas no Minecraft. Galera, é o seguinte, já deixa aí o seu like e se inscreve no canal caso você não seja inscrito, porque isso é muito importante pra mim. Porque quanto mais vocês dão like e quanto mais vocês se inscrevem, mais vídeos eu trago. O comentário mais curtido do que eu tenho que invocar no próximo vídeo vai ter o vídeo, beleza? Então você dá aí sua sugestão nos comentários que se eu gostar, eu vou trazer pro canal. E se você comentar aí que é inscrito no canal, eu vou te responder, deixar um coração no seu comentário, porque eu adoro conversar com os meus inscritos. Só que eu só respondo quem é inscrito no canal, beleza? Então é muito importante que vocês se inscrevam. Eu espero que esse vídeo tenha muito like, porque eu tô muito animada pra fazer ele. Minhas redes sociais estão aparecendo aí na tela pra vocês me acompanharem, beleza? É isso, vamos pro vídeo. Espero que vocês gostem, vamos ver se a gente consegue invocar ele ou se a gente vai falhar. Então galera, depois de muita, muita pesquisa e muito trabalho, eu vim parar aqui nesse lugar, cara. Olha que assustador. Eu procurei uma referência no Minecraft, eu procurei uma coordenada e achei essas coisas aqui, cara. Aqui é o lugar certo pra invocar o Jeff the Killer. Será que ele vai tentar me matar? Por isso, eu descobri que além dos itens que a gente tem pra invocar ele, a gente tem armadura pra se proteger. Só que, sabe, eu não vou me arriscar de atacar ele. Só se eu tiver muita coragem na hora. Só que como eu sei que vocês querem ver um atacando ele, eu vou aparecer aqui com todas as armaduras, com faca e tudo mais, pra poder batalhar com ele. Eu não sei se eu vou conseguir, mas, né, tem umas plaquinhas ali informando coisas. Então eu acho melhor a gente ler e assim eu já mostro os itens pra vocês. Então galera, a primeira referência aqui que a gente tem é que tá escrito, aqui está tudo o que você precisa, certo? Aqui está tudo o que eu preciso, aqui onde? No baú, né? Olha esse mapa aqui, será que ele significa alguma coisa? Ah, eu nem vou mexer nisso aí, porque eu tenho uma espada e dá até medo, né? Será que alguém já passou por aqui antes? Eu, hein? Ele pode demorar alguns segundos. Ele pode demorar alguns segundos pra quê? Pra me pegar ou ele pode demorar alguns segundos pra aparecer? Ah, isso aí a gente vai ter que ver também. E também tem isso aqui, na dúvida, saia correndo. Saia correndo, eu, eu sou super corajosa, eu vou enfrentar ele, eu vou bater nele e vamos ver o que acontece. Mentira, gente, é só se eu tiver muita coragem na hora. Olha, opa, aqui tem outra placa ali escrito, cria aqui o seu invocador. Ou seja, atrás aqui desse invocador, eu vou ter que criar o meu invocador. Opa, falei errado, atrás dessas abóboras, eu vou ter que criar o meu invocador, né? Eu vou ter que criar o invocador atrás do invocador. Ô palhaçada, hein? Tô toda confusa porque eu tô com medo, cara. E se ele realmente aparecer? Porque eu não tô acreditando muito nisso, não. Porque eu não acredito muito em fantasma e nada dessas coisas. Só que olha que estranho, aqui tem todos os itens que eu preciso. Como vocês podem ver, vai ter lã branca, vai ter lã preta, vai ter sangue. É porque eu acho que é pra criar o invocador pelas instruções que eu recebi. E aqui tem as coisas que eu tenho que fazer pra criar ele. E essa faca vai junto com ele, gente. Vai junto com ele porque ele nasce com uma faca, eu fiquei sabendo. E é o seguinte, aqui ó, é as coisas pra eu me proteger. Então eu vou pegar tudo isso aqui e vou me proteger já antes de fazer o invocador. Porque vai que não dá tempo de me proteger e tudo mais. Nossa, essa maçanha aqui faz com que gere ele. Então aqui estou eu. Aqui eu vou colocar a minha armadura certinha, toda protegida. Eu vou tirar essa maçanha aqui e eu vou deixar isso aqui aqui. Essa é a espada aqui que eu tenho que bater nele. Só que ela não é nada forte, galera. Eu acho que eu vou sair perdendo, porque ele tem uma faca. Ele tem uma faca. Diz que essa faca aqui, quando a gente coloca no invocador, ela volta mil vezes mais forte. Então ó, vamos lá. Eu vou usar a lã branca, lã preta, sangue e esses itens aqui. E como eu posso deixar eles? Eu vou deixar a lã branca em volta, a lã preta, o sangue e vou jogar essas coisas em cima. Então eu vou fazer uma coisa meio assim, ó. É, deixar isso aqui. Aí a gente pega, faz isso, 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 isso aqui com sangue. Eu vou jogar o sangue e preto e branco vai estar em volta. Vai estar em volta. É só pra demonstrar aqui o que eu posso fazer por vocês. Vamos ver se funciona, vamos ver se dá certo. Eu confesso que eu não tava com medo, mas agora eu tô, porque eu tô começando a ficar nervosa. Vou organizar tudo certinho aqui de novo, ó. Vou organizar tudo certinho pra vocês, pra gente não ficar confuso, tá? Vamos com calma aí. A gente começa a ficar um pouquinho mais lerda agora, porque a gente tá com medo. Eu tô morrendo de medo. Eu morro de medo de coisa de terror. Eu só tô trazendo isso aqui, porque vocês me pediram muito. Então ó, aqui eu tenho todos os itens necessários. E vamos lá, né galera? Vamos lá, vamos ver se dá certo. Então aqui eu tenho que criar o meu invocador. Então eu já sei o que eu vou fazer, ó. Vou colocar, ó. Vou aqui. Eu vou colocar lá branca. Olha, a preta ficou longe. Lá preta. Lá branca. Opa, foi no lugar errado. Vou colocar aqui, ó. A branca desse lado. A preta. Vamos ficar aqui em cima. Hum, agora eu vou colocar a branca de novo. Preta. Branca. Preta. Nossa, isso tá me lembrando o portal. Essa aqui. Essa aqui. Será que eu vou conseguir fechar? Ah, vai dar certinho. Ah, preta. Branca. E preta. Bom, isso aqui é o que eu quero ter de inicial, certo? Isso aqui é o lugar que eu preciso. Mas eu tenho que deixar algum bloco aqui, ó. Isso, vai dar certinho. Pra ele aparecer. Então eu quero que ele apareça no preto. Tá, ficou meio desproporcional. Ficou. Só que ele pode aparecer aqui no meio. Porque eu vou colocar sangue. Então eu vou colocar sangue aqui. Vou colocar sangue aqui. Sangue aqui. Sangue aqui. Sangue em todo lugar que eu conseguir. E ele vai ter que aparecer de alguma forma aqui no centro. Então, ó. Ele tem que aparecer neste centro aqui. Então eu já sei o que eu vou fazer. Eu não vou deixar preto. Eu vou deixar um buraco. É. Se ele quiser aparecer, vai ser com um buraco. Não estou conseguindo quebrar, galera. Agora eu consegui. Então eu já sei, ó. Eu peguei aqui. Eu vou jogar estes itens. Vou pra longe. E vou esperar pra ver o que acontece, ok? Então vamos pra lá, ó. Tá ficando até de dia. E vamos lá, então. Eu vou jogar primeiro essa massa branca. Eu vou jogar de longe tudo. Porque vocês sabem que é perigoso. Vai ser tipo plantar. Vai ser tipo plantar. Ele vai nascer da terra. Eu vou jogar isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. É melhor eu correr. É melhor eu correr porque disseram que faltam alguns segundos pra ele aparecer. Então, quando eu olhar pra trás, eu espero que ele tenha aparecido. Vou contar até três. Três. Dois. Um. Ai, galera. Eu contei até três e agora é o grande momento. Mas eu tô com muito medo. Eu ainda não consegui olhar pra trás. Eu já vou pegar a espada aqui que eu preciso. E sobrou uma lã. Qualquer coisa eu jogo nele. Ele, sei lá, e desenvoca. Mas eu acho que isso não vai acontecer. Tá. Vamos olhar pra trás. Galera, eu consegui invocar ele mesmo. Eu não sabia que ele aparecia. E ele já nasceu com a faca na mão. Agora eu sei porque aquela faca era útil. E não é que ele nasceu que nem uma semente mesmo. Ai, eu relei nele. Ai, ele se mexeu porque eu relei nele, gente. Calma. Será que ele é tipo um NPC? Será que se eu relar nele ele não me bate? Ai, eu tô sem coragem. Eu tô sem coragem porque ele tem uma faca na mão e ele tá se mexendo. Ai, ele me bateu. Ai, deixa eu tentar bater nele. Ele não é atingido, galera. Meu Deus, eu preciso correr. Tava escrito nas placas. A dúvida corra. Eu consegui invocar o Jeff daquilo ali. Ele tá se mexendo, gente. Ai, tchau, gente. Muito obrigada por ter assistido o vídeo.